A família linguística proto-indo-europeia representa um dos campos mais essenciais e intrigantes da linguística histórica. Através da análise meticulosa e comparativa das línguas indo-europeias, os linguistas têm reconstruído uma protolíngua hipotética conhecida como proto-indo-europeu, que é considerada o ancestral teórico comum das línguas faladas pelos antigos povos indo-europeus. Esta reconstrução não apenas ilumina a história linguística, mas também oferece insights valiosos sobre migrações humanas antigas, interações culturais e a disseminação de ideias ao longo de milênios. A busca pelas origens das línguas indo-europeias marca um importante capítulo na história da linguística comparativa. No final do século XVIII e início do século XIX, estudiosos começaram a perceber notáveis semelhanças estruturais e vocabulários entre línguas aparentemente não relacionadas, como o sânscrito, o grego, o latim, o germânico, o eslavo e outras línguas da Europa e da Ásia. Essas observações inauguraram o campo da linguística comparativa, levando ao reconhecimento de que essas línguas compartilhavam uma ancestralidade comum. Um dos primeiros linguistas a contribuir significativamente para essa descoberta foi Sir William Jones, um filólogo britânico, que em 1786 observou que o sânscrito, o grego e o latim compartilhavam semelhanças estruturais que não podiam ser atribuídas ao mero acaso. Ele propôs que essas línguas derivavam de uma fonte ancestral comum. Rasmus Haas, um filólogo dinamarquês, expandiu essas observações ao incluir línguas eslavas e germânicas em suas análises. Com base nessas percepções pioneiras, linguistas posteriores como Franz Bopp e Auguste Selecher desenvolveram teorias mais elaboradas sobre a protolíngua indo-europeia. Bopp, em particular, publicou trabalhos detalhados nos quais comparava sistematicamente as línguas indo-europeias, identificando correspondências regulares no vocabulário e na gramática. Ele estabeleceu os fundamentos para o método comparativo, que se tornou a pedra angular da reconstrução do protoíndo europeu. O método comparativo envolve analisar os sistemas fonológicos, morfológicos e sintáticos das línguas indo-europeias modernas em busca de padrões recorrentes. Ao identificar correspondências regulares entre os sistemas linguísticos, os linguistas podem inferir quais eram os padrões linguísticos na protolíngua ancestral. Essas correspondências fornecem pistas valiosas sobre a estrutura e a evolução das línguas ao longo do tempo. Além das semelhanças no vocabulário básico, como palavras para membros da família, partes do corpo e números, os linguistas descobriram correspondências fonológicas e morfológicas mais sutis. Por exemplo, certas mudanças sistemáticas nos sons consonantais e nas terminações de palavras são consistentes em várias línguas indo-europeias, o que indica uma origem comum para esses padrões linguísticos. A reconstrução do protoíndo europeu não é um processo estático, mas um campo de pesquisa dinâmico. Com o avanço da tecnologia e das metodologias linguísticas, os linguistas continuam refinando nossa compreensão dessa antiga protolíngua e das culturas das quais ela emergiu. Esta abordagem comparativa não só nos ajuda a reconstruir a história linguística, mas também lança luz sobre os movimentos migratórios e as interações culturais que moldaram as sociedades antigas. O protoíndo europeu é reconstruído como uma língua altamente morfológica, caracterizada por um sistema complexo de flexão nominal e verbal que reflete uma sofisticada organização gramatical. Aqui estão detalhes adicionais sobre suas principais características linguísticas. O protoíndo europeu é conhecido por seu sistema elaborado de casos gramaticais. Os oito casos reconstruídos incluem Nominativo, usado principalmente para o sujeito de uma frase ou a predicativo do sujeito. Acusativo, usado para o objeto direto de um verbo transitivo. Genitivo, indicando posse ou relação de um substantivo com outro. Dativo, indicando o destinatário ou beneficiário de uma ação. Instrumental, utilizado para indicar o instrumento ou meio pelo qual uma ação é realizada. Ablativo, indicando origem, separação ou causa. Vocativo, utilizado para chamar ou dirigir-se diretamente a alguém ou algo. Locativo, indicando localização ou posição em relação a algo. Esses casos gramaticais são marcados por terminações específicas adicionadas aos substantivos, refletindo relações gramaticais precisas dentro da frase. O protoíndo europeu tinha três gêneros gramaticais, masculino, feminino e neutro. Os substantivos e adjetivos concordavam em gênero com outros elementos na frase. Por exemplo, o artigo definido e os adjetivos concordavam em gênero com o substantivo que modificavam. O sistema verbal do protoíndo europeu era altamente desenvolvido, com verbos conjugados para pessoa, número, tempo, aspecto e modo. Os verbos eram flexionados em diferentes formas para indicar quem está realizando a ação, quantos estão envolvidos, quando a ação ocorreu, como foi realizada e a atitude do falante em relação à ação. Em termos fonológicos, o protoíndo europeu possuía um conjunto diversificado de sons consonantais e vocálicos. Isso incluía com o som alto cruziva, como P, T, K, fricativa, como S e H, nazé, como M, N, líquida, como L, R, semivogué, como W, I. Além disso, o protoíndo europeu tinha uma distinção entre fonemas surdos e sonoros em sua fonologia. Sistema de acentuação tônica O protoíndo europeu possuía um sistema de acentuação tônica, onde uma sílaba específica em uma palavra recebia mais ênfase ou destaque. Essa acentuação podia influenciar o desenvolvimento fonológico das palavras ao longo do tempo. Essas características linguísticas complexas do protoíndo europeu refletem um sistema gramatical sofisticado que oferece insights valiosos sobre a evolução das línguas indo-europeias e suas estruturas linguísticas. O estudo detalhado dessas características não apenas ajuda na reconstrução da protolíngua ancestral, mas também na compreensão das raízes linguísticas e culturais das sociedades indo-europeias antigas. A dispersão dos falantes do protoíndo europeu é um fenômeno-chave na história linguística e cultural da Eurásia. Os estudos linguísticos e arqueológicos sugerem que os povos falantes do protoíndo europeu se dispersaram por vastas áreas geográficas, dando origem aos diversos ramos das línguas indo-europeias que conhecemos hoje. Uma das teorias mais aceitas sobre a dispersão dos povos indo-europeus é a hipótese Kurgan, proposta por Marija Jimbutas na década de 1950. Segundo essa teoria, os povos indo-europeus originaram-se na região das estepes da Europa Oriental, conhecida como a Estepe Pontica, atual Ucrânia e sul da Rússia, por volta de 4 mil antes de Cristo. Esses povos eram pastores nômades que usavam sepulturas em forma de montículo, Kurgans, para enterrar seus mortos. A teoria sugere que os falantes do protoíndo europeu se expandiram a partir dessa região, migrando para o oeste em direção à Europa Central e Ocidental, bem como para leste em direção à Ásia Central e sul da Ásia. Essa migração e dispersão dos povos indo-europeus resultaram na divisão da protolíngua em diferentes ramos linguísticos. Os principais ramos das línguas indo-europeias incluem Línguas célticas, espalharam-se pela Europa Ocidental e ilhas britânicas, incluindo o gaélico irlandês, o galês e o bretão. Línguas germânicas, deram origem ao inglês, alemão, holandês, sueco, entre outras línguas faladas na Europa Setentrional e Ocidental. Línguas itálicas, incluem o latim, que deu origem às línguas românicas como o italiano, espanhol, francês, português e romeno. Línguas eslavas, espalharam-se pela Europa Oriental, incluindo o russo, polonês, tcheco, sérvio, entre outras. Línguas bálticas, como o lituano e o letão, faladas na região dos estados bálticos. Línguas indo-iranianas, deram origem ao sânscrito védico na Índia Antiga e às línguas modernas como o hindi, o persa e o curdo. A diversificação das línguas indo-europeias foi influenciada por vários fatores, incluindo migrações posteriores, interações culturais com populações locais, efeitos de isolamento geográfico e mudanças sociais e políticas ao longo dos séculos. Esses fatores levaram ao desenvolvimento de diferentes dialetos e línguas dentro de cada ramo linguístico. A dispersão e diversificação das línguas indo-europeias tiveram um profundo impacto na história e cultura das regiões onde essas línguas foram estabelecidas. O latim, por exemplo, foi a língua do Império Romano e deixou um legado duradouro nas línguas românicas da Europa. Da mesma forma, as línguas germânicas influenciaram significativamente o desenvolvimento da cultura e sociedade na Europa Ocidental. Em resumo, a dispersão e diversificação das línguas indo-europeias são testemunho da complexa história migratória e cultural dos povos antigos da Eurásia. Esses processos linguísticos não apenas refletem a evolução das línguas ao longo do tempo, mas também proporcionam insights valiosos sobre a história e as interações entre diferentes grupos étnicos e culturais ao longo da história humana. As línguas indo-europeias tiveram um impacto significativo na história e na cultura globais, influenciando profundamente as sociedades em que foram adotadas e contribuindo para a difusão de conhecimento, comércio e intercâmbio cultural em todo o mundo. Abaixo estão alguns detalhes sobre o impacto e o legado das línguas indo-europeias mais proeminentes. O latim, como língua do Império Romano, exerceu uma influência duradoura sobre a Europa e além. Após o declínio do Império Romano, o latim evoluiu para as línguas românicas, como o italiano, espanhol, francês, português e romeno. Essas línguas mantiveram muitas características do latim e se tornaram veículos importantes para a literatura, ciência, filosofia e religião na Europa medieval e além. O legado do latim está profundamente enraizado na cultura e na educação europeia até os dias atuais. O sânscrito antigo, uma língua indo-europeia clássica, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento espiritual, literário e filosófico do sul da Ásia. Ele é a língua sagrada do hinduísmo e do budismo e foi usada para compor textos religiosos e filosóficos importantes, como os Vedas e os Upanishads. Além disso, o sânscrito influenciou profundamente as línguas indo-arianas modernas, como o hindi, o bengali, o gozerati e o urdu. O sânscrito também contribuiu para o desenvolvimento de sistemas linguísticos e filosóficos sofisticados na Índia Antiga. O inglês, uma língua germânica originada na Inglaterra, tornou-se uma língua franca global devido ao impacto do Império Britânico e, posteriormente, da influência cultural e econômica dos Estados Unidos. O inglês é amplamente falado como primeira língua em muitos países ao redor do mundo e é a língua dominante na ciência, tecnologia, comércio internacional e cultura popular. O inglês absorveu um vasto vocabulário de outras línguas, incluindo o latim, o francês e o grego, tornando-se uma língua rica e flexível para a comunicação global. Além do impacto linguístico, as línguas indo-europeias contribuíram para o desenvolvimento cultural e intelectual em todo o mundo. Elas facilitaram a troca de ideias, o comércio e o desenvolvimento de literatura, filosofia, ciência e tecnologia ao longo da história. As línguas indo-europeias serviram como veículos essenciais para a transmissão de conhecimento e cultura em muitas civilizações antigas e modernas. Em resumo, o impacto e o legado das línguas indo-europeias são evidentes em todos os aspectos da história humana. Elas moldaram sociedades, expandiram fronteiras culturais e contribuíram para a riqueza linguística e intelectual do mundo moderno. O estudo dessas línguas não apenas revela as raízes comuns da humanidade, mas também enriquece nossa compreensão da diversidade e interconectividade das culturas ao longo do tempo. A família linguística proto-indo-europeia é muito mais do que apenas um conjunto de línguas antigas. Ela representa uma chave fundamental para desvendar a história e a evolução das línguas humanas, bem como para compreender os movimentos e interações das civilizações ao longo dos milênios. Vamos aprofundar ainda mais os principais pontos sobre a importância e as implicações do estudo da proto-indo-europeia. Origem das línguas humanas O estudo da proto-indo-europeia nos oferece uma visão privilegiada das origens das línguas faladas por alguns dos primeiros povos da Eurásia. A reconstrução dessa protolíngua ancestral nos ajuda a compreender como as línguas se desenvolvem e se diversificam ao longo do tempo, refletindo os movimentos e migrações das populações humanas pré-históricas. Migrações e interações culturais A dispersão dos falantes do proto-indo-europeu e a diversificação das línguas indo-europeias estão intimamente ligadas aos movimentos migratórios antigos e às interações culturais entre diferentes grupos humanos. O estudo desses padrões de dispersão nos permite reconstruir os eventos históricos que moldaram as paisagens linguísticas e culturais da Eurásia. Evolução das línguas e da cultura Ao analisar as características linguísticas do proto-indo-europeu e sua evolução em diferentes ramos linguísticos, podemos traçar não apenas a evolução das línguas, mas também a evolução das sociedades e culturas indo-europeias ao longo do tempo. As mudanças linguísticas muitas vezes refletem mudanças sociais, tecnológicas e políticas em larga escala. Diversidade linguística e conexões globais A família indo-europeia é apenas uma das muitas famílias linguísticas do mundo, cada uma delas representando uma parte única da tapeçaria linguística global. Estudar a proto-indo-europeia nos ajuda a apreciar a diversidade linguística e a entender as conexões profundas entre as línguas e as culturas em todo o mundo. Em última análise, o estudo da família linguística proto-indo-europeia não é apenas uma busca acadêmica por origens antigas, mas uma jornada para compreender a complexidade e a beleza das línguas humanas e suas implicações históricas e culturais. Ao explorar essas línguas antigas e suas ramificações modernas, enriquecemos nossa compreensão da humanidade e de como a linguagem continua a moldar e conectar nossas vidas no mundo contemporâneo.